Estamos de volta no programa de hoje. Estamos falando sobre o que o síndico não pode fazer no condomínio. Se assistiu o primeiro bloco, foi muito bom, né? Não assistiu? Entra na descrição, clica e assista. Assistiu? Vem comigo, sim. Estamos com duas convidadas especiais hoje, do Distrito Federal Brasília, Guanaira Cremonese e de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da área regida. Guanaira, vamos aqui para mais um ponto que o síndico não pode fazer. Ricardo, uma coisa recorrente, que eu acho perigosíssimo para o síndico, ele ia fazer, permitir, dar descontos na quitação dos débitos do inadimplente. Olha, é muito comum um condomínio procurar a gente, né? O escritório manda a cobrança e ele procura o síndico, olha, quero pagar a vista. Ah, eu sei que o condomínio precisa receber, me dá uns continhos, tira a multa, tira os juros. Vai ser bom para o condomínio. E eu, repito, já tenho aquele texto pré-formatado, aquela verbalização pré-formatada. Olha, fulano, a gente não pode, é proibido. Se eu permitir um desconto a você, eu tenho que pagar do meu bolso, porque eu não tenho esse direito. E, às vezes, os condomínios ainda ficam chateados e dizem, ah, não vou votar em você porque você não está preocupado com o condomínio. Sinto muito, né? Está te pedindo uma coisa que você não pode fazer, você não tem autonomia. Exatamente, a gente não tem autonomia. Então, não pode, de jeito nenhum, o síndico permitir descontos na quitação de débitos dos margin plans. Muito bom, muito bem citado. Senhora Nara. Aproveitando o gancho, que ele não pode dar desconto, ele não pode deixar de não ler a convenção. Isso não aconteceria se o síndico conhecesse a sua convenção, porque na convenção está que o devedor tem que pagar multas, juros. É verdade. Na convenção ambiental. Está na convenção. Então, a lei está também no Código Civil, né? No Código Civil. Vou agregar aqui que não pode, a gente falou lá no primeiro bloco, não pode deixar de estudar, de se qualificar. Não pode deixar de conhecer o Código Civil, que são poucos artigos, né? Mas a convenção tem muito erro de síndico que não lê e comete erro, né? Muitos, vários erros. A maioria dos síndicos, eles me ligam e me perguntam. Ah, Nara, eu posto tal coisa? Leu a tua convenção? Não, não li. Leu a tua convenção, tá? Ah, quantos dias tem para me marcar a assembleia, para enviar a convocação? Está na convenção. Então, o que é a área comum? Quais as regras para a área comum? Está na convenção ou está no seu regulamento interno? Ele tem que saber. Ele tem que saber de cor e saltear da convenção, porque ele nunca vai passar trabalho. Ele vai ter sempre uma resposta para dar, para qualquer um. Um erro muito comum na convenção é que algumas convenções determinam que o síndico não pode ser o presidente da mesa. E o síndico não se atenta a isso. E muitas vezes o síndico é o presidente da mesa. E essa assembleia pode ser anulada depois, com uma ação. Então, tomar muito cuidado e ler a convenção, com certeza, sempre. Guanaira, mais um. Eu acho que uma das coisas também que é essencial para o síndico observar, ele não pode, de forma alguma, deixar de contratar o seguro obrigatório do condomínio. Muito bom. Também presente no código civil. Também presente. É obrigação. É legalmente obrigatório para o gestor fazê-lo. E aí pode acarretar uma série de coisas. Se houver algum sinistro, algo dentro do condomínio, está lá. O condomínio não está resguardado. E também é uma situação que pode motivar a destruição desse síndico. Com certeza. Com certeza. Falando em não pode deixar de fazer, o que você não pode deixar de fazer é dar o like aqui no vídeo, compartilhar, dar seu comentário. Quanto mais você interagir com a gente, mais os nossos vídeos são mostrados para mais pessoas, mais informação de qualidade melhora para todo mundo no segmento condominal, através de informação, através de profissionalização. E a gente tem já 2 mil vídeos para vocês e 12 programas novos semanalmente. E estamos também nas principais plataformas de podcast, lá com o nome do programa Condomínio em Pauta, com o bloco 1, bloco 2 e um extra exclusivo para quem estiver nas plataformas. Senhora Nara Regina, mais um item que o síndico não pode deixar de fazer. Eu estava pensando agora em nível Correio 1, não cuidar dos seus colaboradores. Muito bom. A importância disso, que são aquelas pessoas que estão ali, que estão cuidando da sua família, que estão te ajudando, que estão te auxiliando. E a maioria dos síndicos não dá um olhar especial para aquelas pessoas, não qualifica aquelas pessoas. Depois os condôminos cobram. Ah, porque não sabe fazer. Mas o síndico está dando uma olhada, está vendo se eles estão, está proporcionando qualificação para eles, está conversando com eles, está fazendo um café com eles. Isso é muito importante, né? Todo mundo quer ser valorizado. Principalmente quem está ali, o dia a dia, numa portaria, numa limpeza de um prédio, é muito difícil. Porque são pessoas invisíveis, na maioria das vezes. Às vezes está com algum problema particular, o rendimento caiu. Então, eu acho que é fundamental o que você falou. E saber se a pessoa está com alguma particularidade que pode estar refletindo no desempenho. Eu acho que alguns pontos importantes a gente ressaltar aqui. O primeiro é a qualificação. Porque essa pessoa, e normalmente a invasão a condomínio, a entrada em condomínio por bandidos é pela porta da frente. Ou veículos ou pedestres. A estatística diz em torno de 90%. Então, aquele porteiro, ele é a pessoa mais importante para garantir a segurança da sua família. E aí você não aprova, ou você não leva para aprovação, ou não dá qualificação para aquele funcionário. E aí, obviamente, que a chance de ele não fazer um trabalho bem feito é maior. Então, é uma burrice não qualificar os funcionários. E é uma falta de habilidade do síndico também levar essa ideia e aprovar essa ideia. Porque é fácil, né? Numa multinacional, as pessoas são treinadas constantemente. E tem pós-graduação, mestrado, doutorado. E aí, o porteiro que tem no máximo até o terceiro colegial não tem essa qualificação. Segunda coisa, requisitos básicos. Um bom banheiro, um bom, limpo, papel higiênico. Sim, uma cadeira. Então, assim, a cadeira confortável. Porque imagina, o cara está vendo ali, o apartamento vale 2, 3, 4 milhões e ele está num banheiro que... Num banquinho. Sentava num banquinho. Tem como não ter raiva? Vale o questionamento. Vale o questionamento. E a terceira coisa que eu acho importante, a Guanaira trouxe aqui pra gente, a questão do... Você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, ele pode estar com um problema e você pode ajudar ele nesse problema. Ele pode estar desesperado com um problema de saúde da família, você pode colaborar, às vezes, com uma indicação. Não é nem com dinheiro, às vezes, com um ouvido. Às vezes, ouvir, acolher. Então, você pode mudar a vida das pessoas e dar oportunidade. A gente tem um síndico cinco estrelas, que eu falo com bastante orgulho, que é o Juliano, de Uberlândia, que ele era porteiro. Hoje, ele é um síndico mais referência em Uberlândia, advogado referência em Uberlândia. Então, óbvio, mérito 99% dele. Mais 1%, eu tenho certeza que tiveram pessoas que colaboraram ao longo desse caminho. Guanaira, mais uma. Uma coisa, às vezes, que as pessoas perguntam e que eu costumo informar que não pode fazer é expor o inadimplente. Existem formas de realizar a cobrança dentro do condomínio. Tem um trâmite para isso. E o síndico jamais pode fugir desse trâmite de modo a sensacionalizar esse inadimplente ou colocar ele numa situação de constrangimento, né? E aí é importante fazer a distinção. Uma coisa é a pessoa que não está quitte, que chegou na Assembleia, quer votar, e vai ser ali comunicado, caso ele não tenha ciência, de que ele não pode votar porque existe uma inadimplência. Chama ali na mesa, né, ali da Assembleia e diga, olha, tem aqui uma cota atrasada. É diferente. Já aconteceu de síndico dizer, mas eu não posso dizer na Assembleia que a pessoa está... Não, você precisa comunicar que ele não vai poder votar por esse motivo. Isso não é expor. Mas eu também já vi situações em que o síndico disse, expôs, falou como tentou cobrar, falou o que o inadimplente disse em relação à cobrança. Essa do quadro de aviso, antigamente, era assim, colocava no quadro de aviso. Então, gente, expor o inadimplente pode ocasionar prejuízos ao condomínio, porque aí você... Danos morais. É, danos morais na justiça. A gente sabe que o inadimplente tem dever de pagar as cotas, mas, ao mesmo tempo, ele também tem direitos. Então, é respeitar ali as duas... Lembrando que não é isso, mas complementa-se a isso, tem hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda mais, geralmente, completa um pouco... Você não pode dar informações básicas, hoje, do condomínio, então tem que tomar bastante cuidado. Para finalizar, senhora Nara Regina. Ele não pode se achar o dono do mundo também. Embora ele seja o senhor, ele que comanda, ele que tem que organizar a responsabilidade, ele não pode se achar o dono do mundo também, porque já vi vários casos, né? Que eu mando, as coisas têm que ser assim. Não. É um coletivo. Não vai ser sempre um coletivo. A casa é de todos. Então, todos têm que opinar. Leva para a assembleia, discute, conversa. Traz argumentos para as pessoas entenderem qual a tua opinião e por que tu acha que isso é melhor para o condomínio. Não defenda só os teus interesses, né? Ou interesses dos teus mais próximos, dos teus amigos, né? Sim. Acho que a questão do pote cheio, né? Que faz a gente transbordar. Exatamente. E também a questão de ser partidário, né? Você defender uma parte do condomínio mais próximo a você, ou que você gosta mais, você é representante da coletividade de todos. Exatamente. Chamo agora o quadro O Olhar do Síndico com Demetrios Macedonopoulos. Olho na tela. O que o síndico jamais pode fazer na gestão condominial? Existem ações que o síndico jamais pode tomar. Deixar de prestar contas, ignorar as decisões de assembleias, falhar na comunicação com os moradores, não seguir as normas, não trazer melhorias, ou não trabalhar pelo progresso e valorização do condomínio. Mas falar isso seria chover no molhado e hoje eu serei mais direto. Síndico, síndica, jamais se deixe manipular pelos moradores ou pelo corpo diretivo. Você é o responsável legal pelo condomínio e deve ter liberdade para cumprir suas atribuições sem interferências. Não se rebaixe para manter um condomínio na sua carteira. Se os moradores e o corpo diretivo não reconhecem seu trabalho, talvez seja o momento de deixar essa responsabilidade para outra pessoa. Frequentemente, enfrentamos forte pressão e ataques desnecessários de moradores querendo ditar o que deve ou não ser feito no condomínio. É o mesmo que contratar um especialista e depois dizer que ele não sabe o seu trabalho. Então, para que contratar um especialista? Concorda? É hora de se impor, se respeitar, se valorizar. Há um mercado enorme diante de nós e precisamos entender que alguns condomínios não nos merecem. Desapegar pode ser necessário. Essa decisão não significa uma derrota, mas o seu amadurecimento diante de um mercado em constante crescimento e muitas vezes pode ser um livramento para você. Pense nisso. Vejo você no próximo programa. Obrigado. E eu deixo o seu recado final para quem está nos assistindo. Gente, meu recado final é assim, para quem tem essa oportunidade de estar nos ouvindo, valorize as informações. Porque a gente está falando de um tema que há 14 anos quando eu comecei nessa área, a gente não tinha informação praticamente. Então, assim, várias das coisas que hoje eu sei de cor e salteado, eu aprendi fazendo. Então, valorize as informações E algumas vezes errando. Exatamente, fazendo errado às vezes e só descobrindo depois. E hoje a gente tem, assim, com essa informação, com esses canais, claro, sempre avaliando as fontes da informação, a gente tem a possibilidade de saber das coisas antes de errar. Então, é valorizar a informação. Estejam atentos. Vou pegar um gancho numa coisa que você falou fora do ar, mas eu acho super importante, por isso que eu puxei o errar, você falou, quando o síndico errar, ele tem que rapidamente assumir o seu erro, porque ele vai errar. Perfeito. E assumir o erro e não encobrir o erro. Então, acho que isso, a gente não falou durante o programa, mas eu queria ressaltar que foi um ponto que você falou, então acho que é bem válido. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nara, muito obrigado e faça seu comentário final. Eu quero agradecer por estar aqui, né? É um prazer ter dividido contigo essa conversa e exatamente isso. Eu acho que o síndico, todos, né? Não só o síndico, acho que todas as pessoas se cuidem, né? Se tratem, transmitam mais amor. Está faltando muito amor no próximo. É um amor a si mesmo. Principalmente, se ame primeiro para poder amar as pessoas. Se cuidem. Muito obrigado e espero vocês em breve. e espero você semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz à administração. Até semana que vem. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri